A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 2 e versículo de número 3 que diz assim E no acabar do vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho, mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação e cada uma levavam duas ou três metretas Jesus lhe disse, enchei as talhas de água e eles encheram totalmente Então lhe determinou, tirai e levai ao mestre Sala e eles o fizeram Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha era Se bem que eu sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente, serve o inferior Tu porém guardaste o bom vinho até agora Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaba e Galileia Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor nos diz que Jesus foi convidado para um casamento, aleluia Mas nesse casamento acabou o vinho, aleluia Não tinha mais vinho e Maria faz um pedido para Jesus Ela diz, aleluia, o vinho da festa acabou Aleluia, ou seja, Jesus manifesta a tua glória Jesus faz alguma coisa, eu sei que o Senhor pode fazer E tem pessoas dizendo assim, Senhor manifesta a tua glória na minha vida Senhor eu sei que esse milagre não é nada, porque o Senhor é grande, aleluia Só que Jesus dá uma resposta para ela meio dura Dizendo, mulher, o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora Mas mesmo assim, aleluia Maria não desiste Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista Comece a insistir, ela disse, faça tudo como ele E vos disse, ou seja, obedeça Obedeça porque pode não ser o tempo ainda Mas Deus hoje vai glorificar o nome dele na tua vida Ele vai glorificar, você crê que hoje Jesus está antecipando o presente aqui da Rabacanta Que era para acontecer daqui a dois, três anos Ele está antecipando para agora Dizendo para você, aleluia Ainda não é o meu tempo, não é chegada a minha hora na tua vida Mas eu resolvi antecipar, por quê? Porque você se colocou a obedecer A partir de agora Você se colocará a obedecer aos direcionamentos de Deus Você colocará a obedecer aquilo que Deus te designar Faça que nem Maria Aleluia, não desista Não desista, não retroceda Mas continue crendo que ele vai fazer Porque Jesus me trouxe aqui para te dizer Que ele vai cumprir na tua vida E a Bíblia diz que eles fizeram tudo Como ele ordenou Aleluia, tudo o que ele mandou Foi feito E Deus está dizendo para você, aleluia Faça tudo como ele te mandar Porque o milagre vai acontecer E será o melhor milagre da tua vida A palavra do Senhor nos diz, aleluia Que foi o maior milagre Abaixo do que eu trabalha naquele casamento O mestre Sara disse Todos colocam o melhor vinho primeiro Mas tu colocou o melhor vinho por último Não sabia ele que aquilo ali era uma água Aleluia Que Jesus tinha acabado de transformar Vai ser de repente Você crê? Vai ser de repente o que Jesus vai fazer na tua vida Aleluia Vai ser de repente o que Jesus vai fazer na tua história Vai ser de repente a forma que ele vai agir Quando você ver Amanda Arasui Você já está com posse dessa vitória Quando você vê, aleluia De repente Jesus já fez um milagre na tua vida Quando você vê, de repente Jesus já fez o sobrenatural acontecer na tua história Porque Jesus está chegando no de repente Amanda Arabacanta Na vida de pessoas que estão me ouvindo Pessoas que não desistiram Que são como Maria dizendo Aleluia Faça tudo como ele vos disse Está dizendo ali Eu vou obedecer Vamos obedecer os direcionamentos Que ele vai nos entregar pela fé Porque eu creio que esse negócio Era para acontecer daqui a três anos Mas vai acontecer agora Jesus vai antecipar milagre Para aleluia Alegrar o meu coração Ei, o melhor vinho ficou para o final E o Senhor está dizendo para você Eis que é chegado o melhor vinho na tua vida Você crê? Eis que é chegado o melhor tempo da tua história Eis que é chegado o melhor de Deus na tua vida Porque o melhor de Deus está chegando Pessoas aqui se alegrarão Pessoas aqui glorificarão Pessoas aqui começaram a dar frutos Dar contenções de graça Porque você vai ver o agir de Deus tremendamente Tiramã, darabacanta na tua vida Haverá maior multiplicação Haverá o melhor vinho Porque você não vai desistir desse negócio E não darastuí Porque vai acontecer o que Jesus falou Não desista Vai acontecer o que Jesus disse Daqui a pouco você vai estar de posse Do teu maior milagre Darabadarastudecanta E palavras serão poucas para você agradecer Não desista daquilo que Jesus já ordenou para a tua vida Porque ele ordenou grandes vitórias E está chegando Eis que o melhor vinho é chegado Eis que a melhor resposta da tua vida Está chegando aí na porta da tua casa Está chegando aí na tua história Te diz o Senhor Diante de todos Aleluia O milagre aconteceu E será diante de todos que estão aí duvidando Que Jesus vai fazer na tua vida Que ele fará Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe